Na volta da noite, meu palécio, meu sorriso, bem-vindo, já perdoa, deitada, vai chegar a sua caçomada. Oi! Ha, ha! Opa! Tá bonito! Tá lindo! Ha, ha! Opa! 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 Legenda por Sônia Ruberti É, Senhor Amado! É, está linda! É, está linda! É, Senhor Amado! É, Senhor Amado! Está linda! E é ouvido! Olha aí, povo amado! Só gente famosa! Adeus, meu amor! É, Senhor Amado! É, Senhor Amado! É, Senhor Amado! O povo é meu O amor Que é da Deus A Deus Meu amor A Deus Meu amor Olha isso Ao vivo Ao vivo Vem pro chão de chego Que acabou demais Vem pro chão Vem pro chão Vem pro chão Adeus Meu amor Adeus Vem pro chão Olha isso Vem pro chão Que bonito Vem pro chão É ligo Vem pro chão Vem pro chão